Ah, não deu tão... É, mais ou menos, né? O problema é que, desse jeito, quando diminui muito, os caras ficam querendo muito produto, mano. Eu fico vindo aqui no estoque toda hora, véi. Fala, UFM. Como é que você tá, irmão? Mano, cadê? Oh! Dá um sub aí, lisos. Caralho, olhei eu dentro do jogo! Não, não ficou bom, não. Tentaram botar um cabelo azul, mano. Que que é isso, bicho? Mano, isso aqui... Isso aqui, que é isso, pô? Que que é isso? Esse eu aqui não tá... Mano, olha o PlayHard! Olha o PlayHard também, velho! Caralho, olha o PlayHard! Chama o mano no Playground. Treta com os caras da Laude. Que que é isso, mano? Misericórdia! Misericórdia! Olha eu no caixa! Olha eu indo embora! Ô, ô! Caralho, isso é bonitão, hein, mano? Isso é bonitão, hein, bicho? Fala dele. Tá meio MC Brinquedo isso aqui, né? Mas... Olha o PlayHard. Meio defeituoso aqui, né? Ficou... Esse rosto aí... Ah, tá com a camiseta da Laude, né, mano? Tá com a camiseta da Laude. Tá calvo, né? PlayHard calvo. Hi-hi-hi! Ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom! Ficou bom! Obrigado, 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 viu, pelo sub-mulino. 10 mil, mano. Ah, deixa eu ver como é que é o cartão. Deixa eu puxar o cartão, atender aqui uma vez. Vamos ver. Vamos ver. Pra achar tudo que tem pra comprar. Precisa, galera. Novo caixa aberto aqui, hein, mano? Mais um clipe aqui, ó. Mais um clipe. Bora, galera! O que vocês precisam? Próximo! Oh! Atendendo o PlayHard! É o PlayHard! Sushi, óleo, atum. Isso é louco, é o PlayHard mesmo. Fresco e detergente. Vai pagar no dinheiro. Cadê o cartão da Laude, PlayHard? Cadê o cartão da Laude? 10 centavos de troco? Não vou te dar troco, não. Isso aí daqui é o troco, PlayHard? Tá de brincadeira, né, mano? Mão de vaca do caralho. É complicado, mano. Entender o PlayHard é uma situação de risco, mano. Dois pão, três ketchup. Que isso, meu amigo? Compa do mês aí. No dinheiro também. Tá duro, é? Vai quietura, meu camarada. Cartão da Laude tem promoção, hein? Atenção, clientes. Aí, cartão da Laude tem promoção. Se pagar no cartão da Laude é promoção. Cartão da Laude, senhora? Tem cartão da Laude? Opa, maravilha. Vai ganhar 10% de desconto. Lá, 10% de desconto do cartão da Laude. Ei, caralho. 86. Vou te cobrar 85. Vai sair pelo mesmo preço, né? Não tem o que fazer, né? O sistema não deixou. Computar os 10% de desconto. Sabe como é que é, né? O teste são as melhores famílias, né, velho? Agora, se der um sub, ganha um desconto. Opa, ó o Coringa, mano. Atendendo o Coringa. Cara, esse Coringa tá... É só o rosto dele ali, porque a calvície... Que que é isso, bicho? Que que é isso? Vai pagar no cartão da Laude, Coringa? Claro que vai, né? Cartão da Laude. E, faz o L. Ó, faz o L, porra. Fala dele. Cinquenta. Cinquentinha, pô. Baratinho. Promoçãozinha dessa. Dinheirinho, dinheirinho. Vai que atua, meu camarada. Chama. No cartão da Laude. Fala do Home. F Mercado? Roubaram? Mano, eu tô sem estoque. Tá tudo acabando, chat. Meu Deus, tá tudo acabando. Mano, tá vendendo muito, gente. Mano. O estoquista não tá tendo tempo de repor. Vou ter que contratar mais um. Vou ter que contratar mais um. Ele não tá dando conta. Ele não tá dando conta. Ele não tá aguentando de tanta coisa que ele tem que fazer. Amanhã a gente vai ter alguém contratado exatamente pra isso, mano. Cara, vamos ter que começar a rever isso aí. Eu acho que eu vou aumentar o espaço, tá ligado? Mano do céu, velho. Repõe os itens antes de abrir. Eu vou fazer exatamente isso, mano. Deixa eu ver aqui. Ele tá... Deixa ele repor. Eles estão repondo. Deixa eles repor tudo, ó. Eles vão repor, mas eu vou contratar mais alguém. Vocês acham que eu devo, mano? Ó, o que eu posso investir agora? Eu preciso do level 42. Eu tô 35. Deixa eu mijar. Eu tôm lá. Eu tôm lá. Eu tôm lá. Eu tôm lá. Amém. 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 Cá 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 cá. Amém. 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 Oi oi. Não fui cagar não, fui mijar porra. E vocês poderiam fazer a boa pra dar um sub, né mano? Deixa eu ver se eles reporam aqui. Repôs tudo. Tá repondo. Vou ter que contratar mais alguém, véi. Cara, eu cheguei no nível que eu tô tendo que esperar os caras repor estoque, véi. Ih chat, e o sub? Nada ainda? E o sub? Nada ainda? Hã? Amém? Amém? O que que ia ganhar um sub aí? Mano, o cara me deu uma maquininha, é isso mesmo? Essa maquininha fica onde? Gente, ó. Mentira, Gabi Pay. Esse cara é um gênio. Esse cara sabe muito. Eu vou botar ela na área de trabalho já. Gabi Pay. Ha, 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 ha Da pouco dá pra fazer textura de tudo Se quiser botar qualquer produto aí, mano Pronto, GG Renata, obrigado pelo recebo de 6 meses Bom, vamos finalizar aqui o dia 12 mil Ó, aumentou os clientes satisfeitos, hein Tá ficando meio a meio E o lucro tá dando 5 mil Mas eu acho que eu prefiro botar um 20, mano Não sei, velho Parece que eu tô vendendo muito, sabe Pimenta é aqui, ó Carne aqui Mine que eu tenho Cerveja não tá vendendo nenhuma, né, velho Na verdade tá, o cara que não repôs Mano, eu vou deixar ele repondo aqui o que precisa Né Cara, o que que eu posso investir agora? Agora eu vou contratar um novo estoquista aqui, ó Questão, contratação Eu preciso de 3 Comprar mais 2 rec, calma Eu preciso de comprar mobília aqui Mais 2 rec desse aqui, ó Será que eu preciso colocar ele também? Preciso colocar ele, chat Eu não vou ter espaço ainda, mano Pudeu, mano Puta merda Calma Pra eu contratar o cara novo aqui, mano Eu vou ter que abrir... Mano, eu vou ter que colocar a expansão de armazém, galera 2 mil Comprei Onde é isso? Ah, tá aqui, ó Mano, eu vou comprar a auto-expansão Ou não? Não, por enquanto Fazer isso aqui Fazer isso aqui Mano, eu acho que eu prefiro que... Pode, né, véi? Vou separar um pouco aqui Pra não ficar muito agarrado Aí eu boto os outros dois Não, não, não Porque eu não vou precisar agora, tá ligado? Na minha opinião Acho que eu não preciso, véi Já tenho espaço pra produto novo Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar uma dessas... Eu vou até botar essa de carne aqui, ó Tá ligado? Vou deixar essas duas novas aqui E aqui eu vou comprar mais uma prateleira E vou botar itens que eu mais uso Pra repetir Né? Aí eu vou comprar mais uma aqui, ó Entenderam o ponto de vista? Ó Salve, chupingole Trinta meses na bomba deste canal TMJ Gab Itens que eu mais uso aqui Vamos lá Batata Agora a batata fica aqui Eu não posso me perder Né? Mano, esse cara não bota essa cor Eu vou botar Muito mais A água tá faltando, mano Por que que a água veio pra cá? Não é daqui Essa água é de algum outro lugar, mano Eu já tenho uma Eu vou deixar aqui na frente Eu vou repor o estoque todo Calma, gente Vamos fazer o seguinte Vamos blipar tudo que eu preciso Eu preciso de um desse Vou comprar dois, na real Esse aqui tá acabando também Vou comprar mais um Vamos lá Já tô enchendo tudo que eu preciso Uma batata Aqui já dá pra botar outra caixa, né? Beleza 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 O que que mais? Vai sair pra celular? Já tem, mano Vou mostrar depois o nome do jogo É... Um, dois Um Um, dois Aqui 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 Beleza Beleza Quais são os itens que mais saem aqui, chat? Ó, meu dinheiro foi tudo em estoque aqui Os que mais saem são batata Eu vou repetir aqui Porque vai se foder Frango Frango já nem tem mais Já acabou Né? Vou comprar pra caralho Que agora vai ter E papel Vou deixar uma prateleira em cima Caso eu precise de mais um item Que repita muito Então eu vou comprar Frango Pronto Aí, GG Os que mais saem Eu vou botar ali, mano Que é de uma caixa só Tá ligado? Aqui são os novos Pá E aí? O que que vocês acharam? Tô só vendo aqui, mano Já vou até abrir o mercado E não para Ele tá repondo o estoque E não para Vou contratar um novo funcionário Contratei Ó, ele é o terceiro Agora são três Pô Agora não tem nem desenrolo Agora vai ser mais rápido ainda Vai colocando aí Vambora Vambora Mercado bonito Mercado cheio E abre o dia Opa Beleza Bora Bora Vamos vender Cara Tive que investir um dinheiro, hein Vem ser feliz no fluxo, Gab Eu já vou começar a trabalhar no caixa Pra poder pegar o terceiro, né E até pra ver se a maquininha tá rodando Ó, Gab GabPay, ó GabPay ali, ó Hehehe Caralho GabPay ou não GabPay? Tem jogo pra celular? Tem, mano Mas parece que ele fica passando muita propaganda Tá ligado? Os cortes estão todos saindo lá no meu canal de... De corte, né Óbvio Qual o nome? É... Eu vou baixar pela Play Store pra gente ver É Retail Story Nome Retail Story Caralho Já começou a encher, mano Eu vou botar um 20 essa porra Vai tomando Já começou a encher O estoque vai acabando Não é possível, bicho E aí, cadê? Mano, Playground Vai querer não? Nem vem com o meu caixa, né, mano? Duro do caralho Vamos aqui, galera Tem fila aqui Vambora No cartão? O cartão da Laude Fala dele 103 conto Lá ele Lá ele Tinha que ter como roubar os caras Ia ser genial Joga no meu peito Que isso, meu parceiro Compra do mês, hein, meu camarada Dinheirinho? Vai na tua, camarada 57,20 Muito bom Vamos aumentando Nível 36, hein Ó o Walter White aí, ó Oito, oito, hein Ó, que injustiado tá caro O brasileiro abre uma boca de fumo na parte de trás do mercado pra diversificar os produtos Por que é que vocês são assim, mano? Por que é? Por que é que vocês são assim, mano? Por que, mano? Por que que vocês são assim, vai? Fala pra mim Por que Vocês são assim? Porra, brincadeira Vamos jogar Eita, caralho Acha batata, hein Batata e sabonete Vai fazer uma bomba? Ah, tem mais coisa Achei que ia fazer uma bomba Sei lá, né Vai saber Batata e sabonete Batata e sabonete Eu falei, pronto Agora é pronto Será que dá pra mudar o verde da parede? Dá Eu posso mudar Eu que deixei verde, mano Mas eu posso botar outro tom É porque destaca, né? Dinheiro 9,90 Beleza Temos que fazer isso aqui Pra ter mais um caixa Bota branco O branco vai parecer um hospital, mano Ó Boa Por exemplo, azul Ele fica mais chique, né? Mas eu acho que fica muito escuro Ele deixa o mercado mais escuro Tá ligado? Não sei Não sei Não sei, mano Magento Cara, esse magento ficou Ó o branco aí, ó Quero ele branco Branco O branco dela deixa mais claro Parece que o mercado tá mais claro Virou uma farmácia E aí? Porra, mano Vermelho Ficou o premium esse, hein, mano Vamos deixar o verde mesmo? Não é melhor? Não é melhor? Acho que eu consigo mudar até a textura do show Sim, pá Isso aqui é lá fora Te comi de nove e mandou cinco reais O chat reflexo do streaming Vai se foder, rapaz Beleza? Vermelho tinha ficado bom? Eu nem sei se meu estoque tá acabando Se alguém tá reclamando de alguma coisa Caralho, 225 Caralho, esse é o maior recorde Caralho, 225 Que isso, bicho? Caralho O cara vai fazer uma festa, mano Ele pegou foi cerveja, hein Peixão vodka também, ó Aqui Ó como vai Caralho Que que é isso, bicho? Ah, com quanto de grana? Aparece lá em cima, na direita, mano É que eu tô investindo em comprar coisas novas, mano Não tô com muito não, né, mano Tô tentando subir meu mercadinho, né, mano? Posso perguntar uma coisa sobre o jogo? Ué, por que não pode? Dinheiro, 280 Beleza, tá na mão, meu camarada Tem como modificar a sacola também? Tem Acho que tem como fazer tudo, mano Se quiser Dá pra fazer Bora, meu camarada Eu tô atendendo no caixa aqui Pra poder Ah Que isso, mano Vai se fuder, mano Vai embora na minha loja Você quer 7,5 de troco, mano Te roubei 10 centavos Valeu, meu camarada Se quiser, sim, mano Bom, aqui eu já posso encerrar meu imperdiente Né Já subiu mais um pouco Vamos ver Vamos ver O estoque eu preciso de mais iluminação, hein, chat Me lembra de comprar no dia seguinte Caralho, sumiu foi coisa daqui, hein Ó o estoque, esvaziou, mano O estoque esvaziou Manteiga foi pro caralho Brigadeiro, frango Ê, PlayHard Tá comprando bebida, né? Tá duro Pagando com cartão Tá duro, dorme Peguei no No flagra Caralho Peguei no flagra No flagra, meu parceiro Que que é isso, bicho? Caralho, Jofa Obrigado, chat Quem puder fazer a boa do subzão aí, mano Por que tu fecha o caixa Em vez de De colocar na caixa? Porque Fica feio O caixa não vai ficar aqui Na organização Eu só tô pegando ele Porque eu preciso disso aqui, ó Eu preciso fazer mais Quatrocentas de porradas de venda Nossa senhora Pra poder ter mais um caixa Entendeu? Trepa e joga Mandou cinco reais Gabe, tudo bem com o VC? Foda-se, NGM Quer saber? Mano, tudo bem, mano Lá ele Vamos lá Um, dois, três, quatro Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Vamos ver quanto que vai dar a compra Um Um, dois Um, dois, três Um Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um Dois Um Preciso botar isso aqui também Ali, ó Dois Um, dois Três Dois Um Dois Um Um Dois Um, dois Um Um, dois Um, dois 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 Um Isso vai dar mais de dois mil Um, dois Um Meu Deus Não quero nem ver quanto isso vai dar no dia seguinte Sessenta e sete Três mil Comprei Gastei três mil Mas repus o estoque inteiro Tá, gastei três mil Mas também Aqui foi o estoque, tá ligado? Lâmpada, né? Vamos comprar Two lâmpadas Tô achando que eu vou dar uma remexida no mercado O que vocês acham? Pra receber os próximos produtos já Vou botar um aqui Tô achando que a gente vai ter que refazer isso aí, mano Vou deixar essa luz aí perdida, mas depois eu tiro ela O que que eu faço? Como é que fica o layout? Deixa eu ver como é que tá a expansão aqui Expansão de mercado Seis mil Seis mil Gente, não compensa não Eu vou liberar esse negócio aqui Eu vou liberar esse quadrado Por 6 mil Não compensa Mano, eu tenho que organizar Mano, que isso Mano, é muito caro Eu não vou ter preço Pra botar o estoque Deixa eu abrir a loja de novo Caralho Que isso Nessa brincadeira Eu preciso botar Nossa, mano E como é que ficaria o layout do mercado? Eu acho melhor fazer mais uma grana O problema é que tá chegando quase no nível 42 Que eu vou liberar mais produto Tá ligado? Tá ligado? Produto de geladeira eu tenho espaço aqui É que eu tenho que replicar Nossa, vai dar um trabalho Eu deixei as caixas ali fora? Eu deixei Eu tenho que ter uma caixinha Eu tenho uma caixa de cada tamanho ali Que eu preciso Não, eu sei que eu vou ganhar dinheiro quando abrir mercado, galera Mas Por exemplo, esse Nescau aqui Por que que só tem 3 dele? Eu não tenho essa bosta? Onde tá o Nescau? Toma aí Nescau primeiro, pô Era pra ser